Cinco tipos de pessoas que você deve ter na sua célula. Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso super canal de treinamento de liderança. E pra você que já faz parte dessa comunidade, por favor, deixa seu like e faz seu comentário. Olha, isso é muito importante pra mim, pra toda a minha equipe. Vamos lá, eu quero, imagino que você já deu aí, curtida, comentário e se inscreveu. Fez isso? Bora? Cinco tipos de pessoas que você tem que ter na sua célula. Se você tiver esses cinco tipos de pessoas na sua célula, você tá muito bem na fita. Sério, é o mesmo. Olha só, vamos avaliar aqui? Vê se você tem aqui alguma delas ou as cinco pessoas na sua célula. Número um, você precisa ter na sua célula um cara que seja o evangelista. É aquele que sai convidando todo mundo. Ele, todo mundo que ele encontra, ele convida pra ir pra célula. No trabalho ele convida os amigos pra ir pra célula. Os parentes e familiares ele convida. Ele sempre leva alguém. Você tem na sua célula um cara que é o evangelista? Ou uma irmã que é a evangelista? Se não tem, você precisa orar por isso. Toda célula que é poderosa, ela tem alguém ali que é o evangelista. Ele leva todo mundo, carrega um monte de gente, sempre leva um visitante pra célula. Esse cara é bom demais. E você precisa ter ele aí, tá? Segundo, você precisa ter na sua célula o irmão que é o parceiro de todos, o amigo de todo mundo. Sabe aquele que ele chega e faz amizade com um e com outro e todo mundo gosta dele. Ele conversa de tudo quanto é assunto, conhece tudo que é assunto. Faz o pessoal rir, faz o pessoal brincar e as pessoas da célula amam esse cara. É o amigo de todos. Cara, isso aqui ajuda demais no processo de consolidação. Você tem alguém assim lá na célula que movimenta tudo, todo mundo gosta de estar junto com essa pessoa, gosta de conversar com ela, brinca, ri e tal? Nossa, eu tenho alguém assim, muitos assim aqui nas nossas celas. O amigo de todos é muito legal. Terceiro tipo de pessoa que você precisa ter na sua célula é o motivado, o cara motivado. É que quando você chega na célula falando sobre um projeto, sobre uma comunhão, sobre um evento e aquele cara levanta e fala, vamos embora, gente, vai ser maravilhoso demais. Você não tem um cara motivado na sua célula. Todo mundo é triste, desanimado, molenga assim. Não, 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 não. É preciso ter alguém motivado lá que vai botar a galera pra cima e falar, gente, vamos lá pra conferência que vai ter na nossa igreja. Vamos ir pro culto de celebração. Galera, vai ter um evangelismo na praia. A gente tem aqui uma praia aqui pertinho. De vez em quando a galera faz um evangelismo na praia aqui e os caras motivados da célula botam todo mundo pra cima, viu? Você precisa ter aí dentro da sua célula o irmão que é o motivado. Isso faz toda a diferença. E o quarto tipo de pessoa que você precisa ter na sua célula é o irmão fogo puro. Você tem o irmão fogo puro aí? Aquele do repeté, que ele quando chega na célula ele tá encorajando todo mundo pra orar. Ele sai repreendendo tudo que é capetada. Ele ora pra que a glória de Deus manifeste e os irmãos que estão com doença sejam curados. Você tem o irmão fogo puro? Na hora que fala de oração ele já fala, ô glória! Isso é bom demais, né? Se você não tem o irmão fogo puro, você tem que ter. Porque é esse cara que é o intercessor aí, ele que movimenta o pessoal pra orar, pra buscar a Deus. Faz toda a diferença um irmão fogo puro. E sabe qual é o quinto tipo de irmão que precisa ter na célula? Toda célula precisa ter o irmão que é o cozinheiro. Diga aleluia! Porque célula boa tem comida boa e o cozinheiro ele tá sempre dando uma ideia, inventando uma comida, uma comunhão que o pessoal pode fazer. E ele ama fazer a comida e o lanche da célula. Você tem um irmão assim que é o cozinheiro? Me conta aí, coloca o nome dele aqui que eu quero saber aqui no comentário. O irmão cozinheiro ele dá aquela pitada maravilhosa, gostosa. Porque a célula que tem ali um lanche gostoso, sempre uma comida gostosa, nossa, tem gente que só vai pra célula por causa da comida. Você conhece alguém assim? Acaba que a gente ali pega e dá ali ensinamento da palavra, faz essa pessoa orar junto conosco, né? E é bom demais. Eu queria saber de você, quais desses tipos de irmãos que você tem na sua célula? Escreve aqui pra mim no comentário, porque eu tô preparando um conteúdo maravilhoso pra você ter todo mundo, todas essas características funcionando aí junto com o seu grupo familiar, a sua célula em nome de Jesus. Deus abençoe muito você, você é um líder de muito sucesso e prepara o coração pro próximo vídeo que vai ser maravilhoso demais. Valeu!